Me larga Me encara De frente É que você nunca quis ver Não vai querer, não quer ver Meu lado Meu jeito O que eu herdei de mim A gente nunca pode perder Me larga Não enche Me deixa viver Me deixa viver Me deixa viver Me deixa viver Cuidado Oxente Está no meu querido Por fazer você desabar Do salto Nem tente Manter as coisas como estampo Que não dá, não vai dar Quadrada Temente A melodia do meu samba Põe você no lugar Me larga Não enche Me deixa cantar Me deixa cantar Me deixa cantar Me deixa cantar Eu vou clarificar A minha voz Que sugando Que sugando só sabe sugar Pirata Malandra Me deixa cantar 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 Vagava Vampira O velho esquema Desmorona Dessa vez Pra valer Tarada Mesquinha Pensa quietão Eu lhe pergunto Quem lhe deu Tornaché A toa A toa Vadia Começa uma outra história Aqui na lua Esse dia Na boa Na minha Eu vou viver dez Eu vou viver cem Eu vou viver mil Eu vou viver cem você Eu vou viver cem você Eu vou viver mil Eu vou viver mil Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você A luz desse dia tem Eu vou viver sem você